Meu grande quer dançar, meu Deus faz o pé uma princesa para essa música Atenção, 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 o D.C.L.A.V. É o D.C.L.A.V. É o D.C.L.A.V. É o D.C.L.A.V. E aí Novamente, chega a pessoa no cima da hora do laço pra ela estar chegando Gira sozinha, gira sozinha, gira sozinha Gira sozinha Beleza, a gente vai ligar